Quem está pronta para o salão de beleza? Low Surprise Hair Salon Ei garota, pode entrar! Low Surprise vai lavar o cabelo Hora de secar na cadeira estilosa Mexe as coloridas pra qualquer cabelo Armário da moda, começa o show! Todos os estilos vão arrasar 50 surpresas com uma bolsa pra levar Low Surprise Hair Salon Vem com uma boneca exclusiva Low Surprise Hair Salon é mais que diversão, é... Quem tiri tiri!